Ah, Lucão, faz o varamento aqui. Eu vou fazer logo um rafis diferenciado aqui, rapaziada. Se liga no Lucóvis. Se liga no Lucóvis. Ih, oxe, eu errei. Outro rafis aí. Outro rafis aí. Ou vai não rafis? Mano. Mano, jogo, milhares, manique, chumarai. Ai, desenha ali. Mano, o que eu tô fazendo, galera? O que eu tô fazendo? Meu boneco não tá funcionando. Meu mouse não tá... Ah! Aí, gostei, gostei. E lá vai os dois no Endication. Alguém errou. Por que, DR? Deixa eu tentar fazer essa burla aqui, que eu nunca fiz essa burla, galera. E pelo visto eu não vou fazer de novo. Ah! Ai, é muito difícil essa burla, cara!